O portão da sua garagem vai ser um porta-todo. Esse é o centro de distribuição porta-todo em São Paulo e eles enviam para todo o país. Olha, essa é uma pequena parte do estoque, são diversos os modelos e tem, claro, a porta-todo por trás, que é um grande fabricante. A porta-todo é a maior fabricante de portões de garagem do país. Você tem diversas vantagens. Portões de alta qualidade, produzidos em fábrica de primeiro mundo, entrega rápida e sem atrasos. Dois anos de garantia nos portões residenciais. A linha Slim Tech, que é uma linha exclusiva, tá? São portões basculantes sem contrapeso. É uma exclusividade porta-todo, é isso? Esse modelo é revestido em chapa de aço galvanizada com portinola para que você não tenha espaço para uma porta social, medindo 2,50 de largura, no caso, e 2,20 de altura. Temos outros tamanhos também, né? Só 13 parcelas de R$ 79,13. Tá aí um exemplo de preço. 13 parcelas de R$ 79,13. Agora, tem diversas formas de pagamento. É sob medida. E a linha Slim Tech tem outros modelos. Temos metalon, alumínio, serrinha, anodização natural, portas sociais. Veja essa aqui para formar com um portão de chapa de aço galvanizado. Quer dizer, a pessoa vai escolher o modelo, o padrão do aço galvanizado, escolhe a porta também. Tudo isso é para você ter um portão sob medida, porta todo. Agora, tem a linha que é exclusiva, para quem quer revestimento exclusivo, a porta todo tem a linha de madeiras nobres, portões de garagem, jatobá, IP, padrões exclusivos e sob medida. Vamos dar um exemplo. Veja isso aí, no caso, né? Um lindo portão de lambri vertical de jatobá, sem portinola, ao metro quadrado, curta 13 parcelas de R$ 17,10. Somente? 13 parcelas de R$ 17,10. Você vai ligar agora, eles fazem orçamento sem compromisso. Olha, você que está em Cotia ou na região da Raposo Tavares, qual o telefone? 4702-3311. Na zona leste? 6280-9010. Zona norte e também em Guarulhos? 6451-3783. Zona oeste? 3862-3166. E na zona sul? 5533-2834. Porta todo? É a melhor do Brasil. Venha!